O Poudinho com o Poudinho aí, novinho, show de bola, o Poudinho com a Poudinha Aqui no Riacho das Almas, é sucesso, é show aí Se freguiçando, tá serenando aqui, ó, sucesso, é show papai, cuida Poudinhozinho, aí ó É show papai, Itapipoca, Ceará, terra dos três climas Vai mamar agora, ó Eita, serenando aqui, é sucesso, é show papai Barrigo do lar oficial, é show papai, tamo junto e misturado Mamando, he he Serenando aqui na terra dos três climas, é show Cuida Barrigo do lar oficial, é show papai Eita 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 Obrigado.